Música Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E mano, eu já quero pedir desculpa por eu estar gravando esse vídeo aqui Assim, desse jeito, tá ligado? Nas pressas, de última hora É porque eu fui pego de surpresa Eu tava... Surpresa, Dona Ó o meu primo aí, ó Ainda só vai cair Mano, eu tava aqui em casa Aí eu descobri que a gente vai viajar hoje é sexta-feira Vocês estão vendo esse vídeo no domingo E hoje é sexta-feira Então cara, eu descobri que eu vou viajar Eu vou viajar sábado e domingo O que é que eu tô... Ei, peguei dúvida, é imoral, cara Grava de novo Não, eu não vou gravar de novo, eu vou editar Sim rapaziada Eu fui pego de surpresa, velho Eu vou viajar, vocês estão vendo esse vídeo no domingo Eu tô viajando agora Então se você comentar nesse vídeo Eu não responder porque eu tô viajando No vídeo ontem é a mesma coisa, cara Se você comentou alguma coisa e eu não respondi Que foi a gameplay da M4 1 Custom Red Crystal Se eu não responder, então é porque eu tô viajando Vocês podem ver, mano É de noite aqui, é sexta-feira de noite Eu acabei de gravar Até o PC ligando aqui Eu tô editando os bagulhos ali Tô com os caras no Skype Eu acabei de gravar a gameplay da M4 1 Custom E o braço tá doendo Ó, tá de noite, tem uma sexta-feira, ó Porque amanhã de manhã aqui, ó Mano, tudo escuro ali, ó É, não vai dar pra ver nada Mas ok E cara, eu fui pego de surpresa, tá ligado E eu gravei tudo nas últimas Amanhã de manhã eu já vou estar viajando Então rapaziada É, hoje também termina o semanão Hoje é o último vídeo aí do semanão Vou mostrar pra vocês o semanão aí Foi uma semana de vídeo todo no canal E eu terminei o semanão hoje Foi uma semana aí de vídeo todo dia A galera pedia isso pra mim É, mano, pra mim foi meio que Foi meio que é o que eu tava falando com o meu primo Foi meio que cansativo, tá ligado Porque eu não sou acostumado pra postar vídeo todo dia Mas no finalzinho aí eu fui me acostumando Então tá acabando hoje aí Eu não tô trazendo um vídeo assim Mais, mais bem preparado Mais bem editado Porque é como eu tô dizendo a vocês Eu fui pego de surpresa Tô gravando aqui nas pressas Pra não deixar vocês sem vídeo Que isso aí é o mais importante Então, cara, eu tô, mano Tô trazendo aí É, o semanão eu gostei, tá ligado Teve um feed muito bom A galera apoiou Muita gente tava dizendo que Era uma das melhores semanas, tá ligado A férias dos caras Porque eu também tô de férias Depois, isso no domingo Eu só tenho essa semana agora de férias E eu vou voltar às aulas Eu vou fazer um vlog Falando sobre isso, talvez Rapaziada, mano Só voltando aqui rapidão É, que eu me esqueci de falar isso no vídeo É, como foram sete vídeos Sete dias de vídeos aí Como foram muitos vídeos Teve gente que perdeu Então vou tá colocando os vídeos aqui de lado Todos os vídeos aqui assim Eu acho que tá pegando aí Mano, é só tu clicar aí em cima Que tu vai se redirecionar pra lá Foram sete vídeos Então se tu perdeu algum Clica aí E é nóis Ó, tu tá editando aqui, ó Editando aqui os bagulhos E vamos voltar pra lá É, a programação do canal Agora voltou ao normal Vídeo toda terça Toda quinta e todo sábado Chega, cola aqui no canal Terça e quinta Às sete horas da noite Que é a hora que eu posto os vídeos E no sábado Um de onze horas E outro às sete da noite Tá ligado? Que das sete da noite É um jogo diferente De onze horas Geralmente é CF Geralmente também não é assim Tá ligado? Eu posto no domingo Do outro jogo eu posto no domingo E posto CF às sete horas Mas mano Vamos ver aqui na terça Na quinta No sábado E se pá no domingo Fechou A programação do canal agora é essa É, sobre as lives Eu queria ter feito live aí no semana não Mas infelizmente é como eu disse a vocês Eu só vou fazer live Quando o Sérgio do Nordeste voltar E o Sérgio do Nordeste passou um pique As férias tolinhas e não voltaram Tava manutenção lá e não voltou Então por isso que eu não fiz live Só esclarecer não serve a muita gente E rapaziada Eu queria mandar um salve aqui Pra o Zina, mano Eu, aquele moleque é peso Ele tava na live do Sid Eu desafiei ele Anunciar funk, mano E ele dançou na live Mano, o bicho é muito corajoso Eu vou tá deixando o link na descrição aí Do Mano Sid Eu não sei se eu vou tá colocando na descrição Porque É como eu disse a vocês Eu vou tá viajando Mas se pá eu boto, mano Mas velho Eu vou tá deixando o link aí De ele dançando Se vocês quiserem ver Dá uma olhada lá Beleza, rapaziada? Mano, desculpa Por ser um bagulho rápido Por ser um bagulho nas pressas Mas eu não queria deixar vocês Esse vídeo sair É o mais importante E rapaziada Eu não vou pedir nem joinha, mano É, eu só peço a você Que se inscreve no canal aí Curta minha página no Facebook Tá na descrição Me segue no Twitter E é nóis, rapaziada Falou Fui E até mais Valeu Tchau 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 Tchau